Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. E é bom podermos estudar este capítulo 29. É o capítulo que vamos estudar agora, que fala de Jacó chegando na terra do seu tio, encontrando Raquel, amando Raquel. É muito bonito esse capítulo aqui, do amor de Jacó por esta garota, sua prima. Raquel, pô, se Jacó a caminho e se foi a terra até o oriente, diz aqui no primeiro verso, olhou e eis um poço no campo. Poços eram muito importantes, como eu disse aqui, já em programas anteriores. Os poços tinham uma função de manter a vida dos animais e das pessoas também. Não era muito comum ter rios ali em algumas regiões, né? E havia três rebanhos deitados ali e uma grande pedra que tapava o poço. Eu até dei uma confundida lá atrás, quando o servo Eliezer chegou na terra de Rebeca, né? Que é a mesma terra, exatamente. E eu confundi um pouquinho a Rebeca com a Raquel, né? Dizendo que ela era pastora e tal. Mas isso aí você já me perdoou. A gente segue em frente aqui. Bom, eram três grandes rebanhos que estavam ali, a pedra era grande e eles esperavam chegar. Aqui e não lá atrás. Eles esperavam chegar os demais rebanhos para tirar a pedra. Na realidade, esse era um trabalho de muita gente. E ele chegou naquela situação, viu todos aqueles rebanhos e perguntou. Meus irmãos, de onde sois? Nós somos de Arã. Os pastores que estavam lá. Verso 4. Então perguntou, vocês conhecem Labão, filho de Naor? Responderam, conhecemos. Claro. Perguntou Jacó. Então ele está bem? Está tudo ok? Sim. Olha, inclusive, ali, Raquel, sua filha, vem vindo com as ovelhas. Ela era pastora. E ele disse, ainda é pleno dia, vocês não vão recolher. Não, é que a gente espera que todos cheguem para tirar a pedra. Então nós não podemos dar de beber as ovelhas antes, porque a pedra só é tirada uma vez e volta depois e fechamos para depois. Falava-lhes assim, verso 9, dessa maneira, quando chegou Raquel com as ovelhas do seu pai, que era pastora, e tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, e irmão de sua mãe, as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra. Deu uma energia ali em Jacó. Ele tirou a pedra e deu de beber. Bebera o rebanho de Labão, irmão da sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. E foi contando para ela tudo o que tinha acontecido, tudo e qual era o propósito da vinda dele ali. E ela correu para comunicar para Labão. Infelizmente, Labão não era muito uma flor que se cheira. Ele fazia negócios que prejudicavam os outros e só beneficiavam a ele. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho da sua irmã, seu sobrinho, correu, abraçou, beijou e o levou para casa. E Jacó contou para Labão tudo o que tinha acontecido na sua viagem. Contou seguramente que ele teve um sonho, que Deus o abençoou, que Deus o abençoou com a descendência enorme, grande. Então, de fato, você é osso, disse Labão. Osso do meu osso, minha carne, meu osso. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com eles. Bom, a ideia inicial era assim. Vai lá, passa um tempo e volta quando as coisas melhorarem. Ele já tinha caminhado, são 800 quilômetros até a casa, ou eram 800 quilômetros até a casa de Labão. Imagina 800 quilômetros aí andando o quê? Uns 6 quilômetros por hora, 5 quilômetros por hora. Puxa vida, quanto tempo, né? Demoraria a viagem longa. Aí depois de um mês, disse Labão. Acaso, por seres meu parente, irá servir-me de graça? Ele foi ajudar ali. Foi ajudar no rebanho, foi ajudar com a água, foi ajudar com uma porção de coisas. Seguramente, você vai trabalhar de graça? Me diga aí qual é o seu salário. E ele era bom de trabalho, parece, né? Aí Labão tinha duas filhas. Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça, a mais nova. Lia tinha olhos baços, olhos caídos. Porém, Raquel era formosa de porte, de semblante. Todas as esposas deles, né? A esposa de Jacó, a esposa de Abraão, era formosa. A esposa de Isaac, era formosa. Raquel também era formosa. E aqui, vem um verso, né? 18, muito bonito. Jacó amava a Raquel. E disse, por causa disso, sete anos te servirei por tua filha. Eu não tenho dote. Ele precisaria dar um dote para a filha. O casamento envolvia o esposo dando um dote, ou a família do esposo dando um dote para a família da esposa, da noiva. Eu não tenho dote. Então, eu me proponho trabalhar sete anos. Sete anos por Raquel. Eu ia ficar esperando sete anos para poder se casar com ela. Isso é amor do mais alto nível, né? Do andar de cima. Como diz meu amigo Marco Brasil, que escreveu um livro muito lindo. Amor no andar de cima. Lindo, lindo, lindo. Bom, sete anos te servirei por tua filha mais moça. Raquel. Aí disse, melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Fica comigo, ela vai ser sua daqui a sete anos. Ela não coabitou com eles, não viveram juntos. Eles esperaram sete anos. É muito tempo, hein? Que amor é esse? Assim, por amor a Raquel, verso 20. Serviu sete anos, Jacó. E estes lhe pareceram como poucos, pelo muito que ele a amava. Que coisa impressionante, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Sete anos se passaram, mas a história tem uma outra, tem um outro caminho por aí. Passados os sete anos, chegou a hora do casamento. E agora? E agora, então? Um momento bastante complicado, né? Momento do casamento. Isso acontece aqui no 29, 21 e em diante. Olha o que Labão vai aprontar com Jacó. Fez a festa da minha mulher, chegou o prazo. Vamos fazer aqui uma festa, que eu quero me casar com ela. Durante sete anos, eles só se olharam. Reuniu, pois, Labão, todos os homens do lugar. Ele deu um banquete. É uma festona, uma festança. A noite, olha o que Labão fez. Conduziu a Lia, sua filha, e entregou para Jacó. Estava à noite, o rosto tapado, e eles coabitaram. De manhã, quando ele acorda e olha para o rosto, não era a Raquel. Era a Lia. Mas como você fez uma coisa dessas para mim? Como você fez uma coisa dessas para mim? Aí você vê, assim, tem sempre... Isso não quer dizer que aqui se faz, se paga do mesmo jeito, mesmo a moeda e tal. Mas ele enganou o pai, né? Foi enganado também. É a vida. A gente pode passar por isso. Nem todas as pessoas são boas, né? Infelizmente, nem todas as pessoas são boas. Há quem ligue para o telefone das pessoas idosas e tiram o dinheiro da conta delas. Elas usam de má fé, em relação à boa fé, destas senhoras. Recentemente, acompanhei um caso, que horrorizado. Fizeram tudo direitinho. E levaram um bom dinheiro desta senhora. Bom, ao amanhecer, ele viu que era Lia. Lia teve um parênteses aqui. Levou Zilpa como sua serva. Esse foi o presente lá de Labão. Por que isso, disse Jacó a Labão? Que isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Nós tínhamos combinado, você tinha falado que era Raquel. Porque você me enganou. Sabe, os enganos são aí comuns, infelizmente, na vida. Respondeu Labão. Não se faz assim na nossa terra. Olha a cara de Paulo, né? Não, aqui quem casa primeiro é primogênita. Não pode casar mais nova, não pode. Mas, decorrido uma semana, deixa passar uma semana também do casamento. Eu vou te dar minha outra filha também. E aí você trabalha mais sete anos. Ele era bom de trabalho. Labão estava ganhando muito com isso. Seguramente, Jacó não estava ganhando quase nada. Nada ou quase nada. Era apenas o casamento com a filha. E ele disse, então, mais sete anos e eu vou lhe dar a filha. Só que você pode levá-la agora. Houve uma serva, do mesmo jeito que Lia, tinha Zilpa. Raquel tinha Bila. E elas vão compor a família, a família de Jacó depois. Bom, e coabitaram Jacó com Raquel. Logo depois de uma semana ter casado com Lia. Ele disse, bom, então já que você trabalhou sete anos, vai ficar uma, vai ficar outra também. Ficam as duas. Nunca foi plano de Deus que o homem tivesse mais que uma mulher. Nunca foi plano de Deus. Poligamia nunca foi plano de Deus. As nações faziam isso. E havia uma tolerância nesse sentido. Mas tinha um custo muito alto. E coabitaram, mas Jacó amava mais Raquel do que Lia. E continuou servindo a Labão por sete outros anos. Raquel não tinha filhos. Mas Lia podia ter filhos. Ela era desprezada. Então Deus a fez muito fecunda. Ao passo que Raquel era estéreo. Verso 31. E concebeu Lia. E deu a luz ao primeiro filho. Rubem. Depois, concebeu novamente. Verso 33. Deu então Simeão. Mais uma vez. Levi. Onde estão os levitas e tudo mais. Saiu das doze tribos. Para dar lugar a um dos filhos de José. Depois nós vamos ver direitinho isso. De novo concebeu. Quarto filho. Judá. De excelente descendência. De excelente descendência aqui. E cessou de dar a luz. Aí nós vamos entrar a Raquel. Preocupada. E entram também as servas. E os doze filhos vão sendo compostos aqui. Eu vou mostrar amanhã uma imagem muito interessante. Para a gente poder compreender esses filhos. E quem são. De onde nascem. Para onde vão. Quem são os doze filhos de Israel. Agora Jacó e Israel. É o mesmo nome. Mas você percebe que engano tremendo. Você vai se casar na hora. Acorda de manhã e é uma outra pessoa. Que não tem nada a ver. Ele nem estava preocupado com isso. Labão começou a demonstrar que ele não era um homem confiável. Não era um homem confiável. Lá no final nós vamos encontrar Raquel inclusive. Levando os ídolos de casa. Então isso quer dizer que Labão tinha outros deuses. Eles eram da família. Mas de uma certa forma eles também adoravam alguma outra divindade. Mas era ainda o melhor. Isaac diz vai lá para a terra dos seus parentes. É lá que você tem que encontrar alguém. Para o casamento. Lá na terra dos seus parentes. Foi, obedeceu, fez tudo. Então nós entendemos aqui que Deus está conduzindo Jacó. Em todos os sentidos. Mesmo que as pessoas errem. Mesmo que as pessoas escolham outros caminhos. Deus tenta reverter a situação. Se a consequência é negativa do meu erro. Deus não vai me tirar consequência. Mas ele vai me dar forças para suportar as consequências e aprender lições com ela. Com elas. Vai aprender lições com elas. A mentira tem sempre uma consequência. A mentira sempre tem consequências. Labão já sabia o que ele queria fazer. Que ele não daria a Raquel. Mas concordou para não decepcionar o seu genro. Não. E ele é bom de trabalho. Ele vai ficar. Ele vai fazer. Então essas histórias que a gente vai vendo. Que a gente vai acompanhando. Na Bíblia Sagrada. Vai nos tornando muito próximos delas. Você sabe por quê. Porque nós somos assim também. Nós convivemos num mundo de mentiras. De trapaças. Vamos fechar um negócio. De repente você compra uma coisa. E não recebe aquilo. Esses golpes que tem por aí. Tantos golpes. Golpes do sequestro. Golpes disso. Golpes daquilo. É esse o nosso mundo. Nós estamos convivendo com essa questão das mentiras. Da corrupção. E isso infelizmente até as mais altas. Os mais altos níveis. Agora nossa posição como cristãos. É procurar os erros dos outros. Não. Vamos trabalhar nos nossos acertos. Vamos ser fiéis naquilo que nos propusemos diante de Deus. Queria orar com você nesse momento. Pai bondoso. É com alegria no coração. Que a gente agradece a vida que tem. Que a gente agradece os planos que o Senhor tem. Para cada dia. Para cada momento. Mas agora tem que haver uma sintonia fina. Entre a nossa vontade e a tua vontade. Que ela seja uma só. A tua vontade. Que possamos nos submeter a tua vontade. Jamais usemos de engano. Para crescer no trabalho. Ou em qualquer outra circunstância. E jamais usemos da mentira. Para que a nossa vida seja melhor. Que o Senhor nos dê uma sensibilidade muito grande. em relação a mentira. Que haja a sua verdade saindo dos nossos lábios. Porque há verdade em nosso coração. A tua palavra. A verdade é eterna. Somos gratos por essa história. Abençoa-nos neste dia. Em nome de Jesus. Amém.